O trem Celeste Vai passar o bagageiro Ele é o derradeiro E vai fazer um barulhão É um trem lerdo Ele não corre demais O maquinista é satanás E para em toda estação Esse trem é o bagageiro Ele só vai mas não vem Ele segue pra o abismo Conduzindo o mundanismo E não passa em Jerusalém Os mentirosos e também os fuxiqueiros Abiludo e avarento Pode esperar na estação Mulheres crentes com as unhas esmaltadas E com roupas decotadas Pra elas tem um vagão E estes crentes que odeiam seu vizinho Gosta de viver sozinho Ele tem que embarcar Tem uma classe que dá uma de ovelha E vive fazendo feio O bagageiro vai levar Este trem é o bagageiro Ele só vai mas não vem Ele segue pra o abismo Conduzindo o mundanismo E não passa em Jerusalém Fiz destino para uma divertença Devemos ter mais crença Ele só vai mais crença Ele só vai mas não vem Ele segue pra o abismo Conduzindo o mundanismo E não passa em Jerusalém Ele só vai mais crença Ele só vai mais crença Eu só vai mais crença E aí Eu nãoмент sensing